Oi, eu sou o Goku. Eu fiquei me gabando e disse que o ataque do salto mortal não faria mais efeito, mas esse cara é mesmo o mais forte do Universo 6. O poder de luta total do Hit vai muito além do que eu havia imaginado. Não posso perder. Vou lutar com a minha arma secreta que estava escondendo esse tempo todo. Não percam, o próximo episódio de Dragon Ball Super será... O contra-ataque do salto temporal. A nova técnica de Goku. Vai ser demais.